Olá meus amigos, bom dia! Estamos aqui pra nossa abertura, né? É aquela aberturinha onde manda as mensagens, os recados. Olha quem tá com a gente hoje aqui na abertura! Zé do Café! Zé do Café! Zé do Café! E a Lobinha veio aqui, ó! A Lobinha, Lobinha, a Lobinha! Bom dia, seguidores! Olha que coisinha ali! Primeiramente, bom dia, seguidores do canal Zé do Café! Tudo bem com vocês? Vocês viram que eu postei um vídeo ontem aí da promoção, hein? Eu fiz uma promoção, Zé? O pessoal adivinhar quantos leitões vão nascer da porca! Tem um monte de gente ali já respondendo! Tem gente falando 10, 12, 15, 7, 8, 9... Ih, não vai dar um presente também, seu Zé! Eu acho que vai ser 10, hein? De 10 a 14! Mas aí não pode, mas aí não pode! Não, eu não posso! A Lobinha, gente! Você perguntou da Lobinha? A Lobinha aí, ó! A Lobinha, Lobinha, Lobinha! Fala um oi pro povo aqui, Lobinha! Pessoal, é o seguinte! Vocês estavam perguntando esses dias! Cadê a Lobinha? Cadê a Lobinha? Que eu não tô vendo a Lobinha! Aqui é o seguinte! Na mudança, não tinha como a gente trazer ela aqui! Porque senão ela ia... Não sei o que ela ia fazer aqui! Então a gente deixou ela no sítio! Mas ela ficou lá, olhando as coisinhas pra nós! A gente trouxe ela pra cá na... Acho que vocês trouxeram na quarta, né? Ela tá aqui já desde quarta-feira! Os vídeos foram gravados na segunda, né? Então esse vídeo tá sendo gravado hoje! A Lobinha já tá aí, ó! Chegou ontem à noite! Chegou ontem à noite? Ah, ontem à noite! Mas ela foi a nossa guardiã lá no sítio! Porque tinha coisa lá ainda, né, Zé? Tinha! Tinha as galinhas! Ô, Zé! Tomou conta das galinhas! Manda um recado pro povo aí! Tem gente que falou assim... Nossa, o Zé tá com a cara... Tem gente que tá achando que você tá triste aqui nesse paraíso, Zé? Não tô! Como pô tá triste nesse paraíso? Tristeza comigo mora! O dia que eu ganhar alegria, eu jogo a tristeza fora! Eita, nossa! É bom fazer abertura com esse homem aqui! É bom fazer com o senhor abertura! Abertura pra alegre! É isso aí, povão! Então a gente tá fazendo abertura! A gente vai fazer vários... Ó, a Lobinha tá me agarrando aqui! Mas fica tranquila! A Lobinha balançou aqui o tripé! Então atenção, pessoal! Nós vamos começar mais uma série de vídeos hoje, né? Então até domingo aí tem vídeo pra caramba aí! Ô, Zé! Como é que tem sido as noites aí? O povo quer saber como é que tem sido as noites na fazenda aqui, Zé? Muito boa! As noites da fazenda estão muito boas! E vai continuar! Vai continuar muito boa! Eu tô contente! E tá muito frio aí fora, né? E o que você usa do café? Não tem problema! Eu tenho o corpo temperado! Tava 4 graus! 4 graus agora! Acho que engiou aqui de madrugada! Mas o meu corpo é temperado! É isso aí! Já falta azeite, sal e vinagre! Ó, tem bastante coisa pra fazer! Por exemplo, tem gente cobrando a gente de fazer a porteira! Pra, né? Pra dar segurança! A gente vai ver se faz a porteira! Ah! Uma coisa que muita gente tá cobrando! Nós vamos fazer hoje, se possível, hein? O povo quer que a gente coloque um corrimão ali! Nem que se a gente fizer um corrimão de bambu hoje ali, não! Não, é um fazão bonitinho! Corrimão? O povo quer um corrimão! Então, quando você sobe a escada, precisa segurar! Porque o povo percebe e tem razão! Pessoal, você fique tranquilo! Que eu vou fazer uma passagem pro seu Zé ali, ó! No plano, no plano ali! Não vai precisar subir a escada aqui! Mas nós vamos colocar o corrimão ali! A gente coloca, né? Corrimão é o importante! Tem umas madeiras aqui, nós já podemos fixar alguma coisa lá só pra ele segurar! Fica tranquilo! Tudo que vocês estão pedindo, nós vamos fazer aí! E aqui, prioridade é o Zé, viu gente? Tudo que o Zé pede, nós faz! Porque aqui quem manda é o homem! Não, Zé? É, nós, né? Mas vocês estão falando assim, tudo bem! Quem manda é o Zé, filho! E agradecer o pessoal, às vezes, alerta a gente, né? Bacana! Obrigado, seguidores! E tá tomando o que você dizia também, né? Ajuda nós de terminar aqui! É verdade! Se Deus quiser, vamos terminar! Tem bastante coisinha, mas a gente termina! Hoje veio telha, nós vamos colocar as telhas ali! Hoje nós vamos cortar aquela árvore que tá atrapalhando! Nós vamos fazer o banheiro funcionar melhor! Tem um problema... A gente vai descobrindo devagar, né, seu Zé? É! Um pouquinho nós vamos aí encaixando, né? Vai encaixando! E lembrando também, ó! Lembrando que Deus é bom com nós mesmo! Ontem choveu o dia inteiro aqui, não choveu? O dia todinho! Mas ontem não foi dia de gravação! Hoje é o dia! Deus foi lá e falou assim, opa! Olha o sol! Olha o sol! Vamos dar o sol pra essa turma gravar aí! E a lobinha? A lobinha tá tranquila! E aí, seu cara, arrumou uma fia, hein? Olha a lobinha, gente, ó! Olha a lobinha! Ela ficou um dia sem o seu Zé e já começou a sentir, né, seu Zé? Um dia! Um dia! Um dia! Seu Zé, ela tá se dando bem com o pavão aí? A lobinha? Ainda tá familiarizando, né, seu Zé? O pavão ontem, ele me deu um nó, viu? Deu um nó? Como assim? Sumiu? Aí, Lê! Aí, ó! Você falou dele! Pode! Olha! Ele chegou aqui, era cinco horas da tarde! Ontem? É! Eu de manhã, fazendo limpeza ali atrás, fazendo ali embaixo ali, e eu pedindo a Deus que eu não ia passar vergonha, que ele ia aparecer! É! E apareceu quatro horas da tarde! Olha! Mas ele tá procurando uma pavorra! Tava chovendo, tava muito frio, ele tava encolhido! Ele fica lá no galinheiro, seu Zé! A maior parte do tempo ele fica no galinheiro! Lá no galinheiro! Eu andei o galinheiro todinho, até naqueles buracos, né, eu andei por baixo! Andei pra todo lado! Outro dia ele tava no bombuzal! Mas, pô, o pavão tá procurando uma pavora, ele tá desesperado! Precisamos comprar uma! Então, nós vamos comprar uma pavora logo pra fazer companhia pra ele, porque falaram que quando ele abre as penas assim, é que ele tá querendo! Você sabe do que o Bobbino falou? Quando tem as galinhas de Angola, ele também fica tranquilo! Vamos arrumar as galinhas de Angola, né, seu Zé? Então, vamos arrumar! Ele fica o dia inteiro com o leque! A galinha de Angola é bom, né, Zé? Pra comer escorpião! Com escorpião! Afastar cobra! Faz alegria! Faz alegria! Ela afasta cobra também, não? Tudo! Tudo! Ela afasta tudo! É! Então, nós vamos ver se a gente providenciar aí umas galinhas de Angola, né? Tá! Por isso que é importante fazer a porteira ali também pra fechar, pra ficar não saindo, né? Que daí fica no reservado aqui! A galinha... Porque senão a galinha vai embora, e aí? Como é que faz? Ela voa! Ela vai embora! Ela se já viu galinha voar! Ela vai acostumar com o pedaço aqui! Ela tá uma voada em volta, André! Fala em voar, seu Zé! Eu tinha lá no Senai 26 galinhas de agora, seu Zé! É! Oh, coisa boa! Fala em voar é o seguinte! Eu vi um vídeo do pavão voando, rapaz! Sabe que pavão voa? Voa! Foi mais linda! Ele sobe no bambuzão lá, ele tome no bambuzão também! Eu vi no bambuzão! Mas tá frio, André! Bom, essa é apenas uma abertura do programa aqui, ó! Eu já vou soltar um outro vídeo na sequência desse aí, que tá bem legal também, tá, gente? Põe lá no chão, põe lá no chão, põe a Lubinha no chão um pouquinho! A Lubinha gostou, né? Gostou, gostou! Você é safadinha, hein, Lubinha? Pessoal, a Lubinha ganhou marido! Vocês não sabem quem ganhou marido, né? Lubinha! Que é o Fox! Pode deixar ela, seu Zé! Pode deixar! Ô, Zé, será que o Fox vai se dar bem aí com ela? O cachorro lá que nós ganhamos? Ah, acho que sim, né? Nós temos que ir olhando devagarzinho, né? É isso! Como é que é o sintoma, né? O meu amigo lá, o dono, disse que a hora que você falar, ele traz ele aqui, viu? Sabe o que eu vou dar uma sugestão, André? Fala pra ele trazer ele aqui! Ele fica um dia, solta o cachorro, leva de novo, depois... Né? Pra gente ver o comportamento, né? Ele tá querendo fazer isso domingo agora, seu Zé! Ele falou comigo nessa semana! Que que o senhor acha, ele de trazer o Fox aí? O senhor vai estar domingo aí? Ah, o Zé tá todo dia, né? Que às vezes o senhor sai, né? Às vezes ele quer dar uma voltinha, gente! Ah, às vezes ele arrumou uma namorada aí que a gente não tem... É, não dá pra saber! O Zé, o senhor fala o que o senhor quiser aqui! Ó, a Lubinha tá aqui no tripé no balão! Não tripé não, Lubinha! Lubinha! Então, assim, ó... É, por exemplo, ele tá firmão pra arrumar os dentes, falar nisso, pessoal! Vai ter que fazer vários, dois exames, tá? Por isso que ainda nós não demos... Porque se não o povo acha, mas cadê? O Zé já não tá com dente ainda? Não é assim, o processo demorou um pouquinho! Tem um exame que ele vai ter que fazer, que é no mês de agosto! Tem que agendar, né, Conceição? Tem que agendar! Que tipo de exame que é esse aí? É o panorâmico! O panorâmico! Uma radiografia panorâmica, cara! Radiografia panorâmica! E o... Graças a Deus, a família dele conseguiu, né? O pessoal vai colher sangue do senhor aqui! É, colher o sangue! O senhor vai precisar ir lá! A sua neta, o seu filho conseguiu lá que o rapaz vem colher sangue do senhor aqui! É, porque tem que... Eles estão fazendo um cadastro lá no postinho pra poder fazer isso! Tem que fazer um exame também! É! O exame de sangue é importante por quê? Porque o doutor vai mexer na boca dele, né? Tem que saber! Então, isso aí, todo o exame que você vai fazer, isso é normal! Então, demora um pouquinho! Mas você vai ver o Zé com dente! Mas, Zé! Eu acho que o povo não vai ver você com dente nos vídeos, né? Você falou que só vai usar o dente fora dos vídeos! É verdade, Zé Zé? Pô, é pra mim, tanto faz! O dia que ele chegar, se você estiver com dente, então... É porque você quer gravar com dente! Quem tiver de correr, vai correndo! Quem tiver de chegar a pé, eu chegar a pé! Porque você falou no vídeo aqui, está gravado, que você ia filmar sem dente! Você falou que quando for filmar, você ia tirar! Não foi, Zé Carlos? Foi! Foi! Quando nós falamos do dentista, primeiro a vez eu vou lá, mas eu posso... Eu quero por alguma coisa que saia, porque eu gosto dos meus filmes sem o dente! Mas você vai ver que você vai ficar tão bem, mas tão bem que você não vai querer tirar mais esse dentinho! Você vai ver! E o doutor Otávio falou que vai mudar, o seu sorriso vai mudar, seu Zé! Olha a alegria do homem, olha a alegria do homem, gente! Zé do Café está no paraíso! Ô André, você vai pedir pra mim tocar o berrante, está tão frio aqui! Porque aquele dia você não tocou o berrante? Hã? O dia que o Pavão abriu as asas? Não, não, eu não me perdi! Aí teve uma comentária aqui, quem falou assim... Ele tinha que ter tocado o berrante pro Pavão, pô! Mas aquela coisa ali, nós ficamos emocionados aqui, né, seu Zé? Nós choramos aqui, de emoção! É que não filmei, mas nós estávamos chorando de emoção! Vamos lá então! Vamos lá! Vamos tocar o berrante para o Zé do Café! Com esse filme, vamos ver se eu consigo! Para os nossos seguidores! Lubinho! Ela vai lá! Não, não, mas a gente está cantando! Zé, a Lubinho está desolindo o Pavão, hein? Mas não vai dar nada, não! Mas a gente vai ficar de olho, né? Sabe por que não vai dar nada? Eu tenho certeza que não vai dar nada, porque esse Pavão é muito esperto, filho! Se a Lubinha tentar chegar perto dele, ou o Pavão vai voar, ou vai dar uma bicadona nela! A defesa dele é aquela asa que ele fez! É? Será, seu Zé? É! Não, é o bico dela! Ele dá uma bicada assim, o bicho pega na anca do cachorro, eu já vi! É! Por exemplo, ganso, essas coisas, o cachorro não pega também! Ele abre a asa assim, ó! É! Entra o que eu estou falando! Ele dá uma bicadinha bem na anca aqui atrás, e o bicho sai galopando, né? Nós não queremos ferir a Lubinha nem ferir o Pavão, nós vamos ter que conciliar, né? Hoje é... Aí eu não reparei ela hoje, ontem eu reparei! Mas... É por esses 5, 6 dias o máximo! O máximo, né? Então, tá valendo a promoção aí! Quantos leitõezinhos você acha que vai nascer? Você tem que, ó! Não é nesse vídeo fazer o comentário, pessoal! Você tem que ir lá no vídeo da promoção! Que é antes desse! Aí você vai lá e fala! Eu sou Maria, moro em São Paulo! Eu acho que é 7! Pronto! Acabou! Ô André, vamos combinar um negócio? Se tiver 200 seguidores que falaram que tem 8, a gente pega os 200 e põe em uma... Mas é isso que nós vamos ter que fazer! E sorteia, né? Senão nós vamos ter que dar! E tem muita gente, né? Senão nós vamos ter que dar 200! Se for votado, a gente vai fazer a sorteio, né? Não, não! O que acertou, por exemplo, ah, deu 8! Chegou lá, tô! Aí a senhora vai ter que fazer isso, Gostela! Nós vamos ter que sentar! Coloca os 8 nomes! Por que eu quero o comentário naquele vídeo? Foi mais fácil! Senão tem que ficar procurando vários vídeos! Então direciona só pra aquele vídeo, que a gente vai entrar em todos os comentários! Vamos dizer, 8! Aí quem fala 8, nós vamos anotar o nome tudo direitinho! Nós vamos perder umas duas horas a fazer, mas nós vamos ter que fazer! A gente faz! E aí o que acontece? Nós pegamos esses... Vamos dizer que 100 falou 8! Nós falamos o sorteio! E nós temos que decidir o prêmio que nós vamos dar pra essa pessoa, tá? Será que é o leitão? Não! Não, o leitão não, né, seu Zé? Se eu não abrir... Seu Zé, eu já sei qual é o prêmio, vai ser bom! Eu já falei pro seu Carlos Serras hoje o prêmio! Eu falei pro senhor, né? Aquilo bonito! É, aquilo lá! Sabe aquela lanterna marroquina de Nox linda? Nossa, tudo tá brilhando que o senhor ganhou! Não é que o senhor ganhou não! Calma aí, não é que o senhor ganhou não! Não é que o senhor ganhou não! Eu tenho outro! Eu tenho outra lá! Eu tenho outra lá! Novinha, tá? Então aquela que eu dei de presente pro Zé no aniversário dele, aquela lanterna marroquina de Nox, que é um negócio top! Vai ser o presente! Que nós vamos mandar pra quem ganhar! Ó! Aquela lá, vou falar pro Zé, hein! O ganhador é quem falar o número do Zé, então! É! A quantidade! A quantidade! Que acertar! Que acertar! Tá bom? Se alguns repetirem a mesma coisa, a gente vai soltar os nomes! Ô, Conceição! Só por favor pra mim! Que esse vídeo aqui tá bom! Porque ele vai ser cumprido! Pega lá na sala! Vai lá na sala! Que ela tá na sala! Vai lá! Que ele vai dar! Ó! Se eu ganhar, eu que tenho, eu sou ganhador, não sou? É! O senhor já é ganhador! Não! Aquela lá é sua! Não! Aquela lá é sua! Eu tenho outra! Eu tenho outra lá! Aquela é sua! Aquela eu dei de presente pro Zé! Não! Tô dizendo assim! Não vai doar a sua não! Aquela é presente seu! Tô falando é outra coisa! Ah, tá! Se eu ganhar essa lamparina que tem lá, é a lamparina mesmo! Mas o senhor não pode participar, Zé! O senhor não pode participar! Não! O senhor já falou pra mim quanto vai dar! O senhor é esperto do jeito que o senhor é! O senhor ganha tudo, seu Zé! A Conceição foi lá buscar uma, ó! A Conceição foi buscar uma! Que é igualzinha! Eu tenho uma outra igualzinha! É igualzinha, irmã gêmea! Eu não posso ser ganhador! Não pode, imagina! Não! Agora entendi! Agora entendi! Imagina o senhor ser ganhador da lanterna! O pessoal vai falar que temos treta aqui! Se eu fosse ganhar, pudesse mostrar! Procorrer! E eu ia passar ela! Ah! Se ele ganhasse, o senhor ia doar o seu presente! Ia doar! Se não, mostra aqui! Vem de pertinho! Mostra ela bem inteira, assim, ó! Ó, pessoal! Isso aqui é uma lanterna marroquina de inox! Essa é do Zé! Com vidro, tá! Isso é um produto importado! Isso aqui veio lá de Marrocos! É... É uma aquisição que eu fiz aí! É uma peça maravilhosa, linda! Ela abre a portinha aqui, ó! Deixa eu mostrar pra vocês, ó! Ó! Tá vendo aqui, ó! Então, isso aqui é um objeto decorativo! Você pode colocar ali vela! Ou você pode colocar flor! Você pode decorar, tá! Isso vai ser o prêmio! Não essa aqui, que é essa do Zé! Mas tem outra lá! E nós vamos mandar esse presente aí pra quem acertar! Tá bom, Conceição? Vamos encerrar agora! Então, vai lá! Vamos encerrar! Estamos com quase 15! Pessoal, um beijão pra cada um de vocês! Muito obrigado, senhor Zé! Manda um beijão! Um beijão! Um beijão! Vamos tomar café? Vamos tomar café! Deixa o pavão abrir a asa pra nós aqui! É! Que eu já tenho uma rima pronta! Já fez uma rima! Pavão? Ah, meu Deus do céu! Lorde! É Lorde o senhor! Ah, já sei! Já fiz uma rima legal também! Vamos ver! Eu estive... Vai essa agora? Eu vou fazer uma aqui, velho! Eu estive na fazenda do Zé do Café! Fazenda colonial! Lá eu encontrei algo muito bonito! Não, 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 não! Não era um animal! Era um pavão! Muito lindo, muito lindo! Ele se chama Lorde! Por favor, Lobinha! Vê se não morde! Tchau, Zé! Não morde o Lorde! Tá muito frio! Não morde o Lorde! Não morde o Lorde! Um abraço! Agora é eu! Agora é eu! Faz a sua! Faz a sua! Lógico! Vai, seu Zé! O seu principal! Peraí, vou até chegar mais pertinho aqui! O seu principal! E o povo fala que a gente fala demais, meu seu Zé! Deixa que nós falamos mesmo! Segura a lanterna e fala! O senhor tem que falar bastante! Tem que falar menos! Segura a lanterna e fala! Vai! Vamos! Eu já concentrei um pouquinho! Concentrei! Antes de ontem foi quanto? Quarta! Quarta-feira! O pavão mexeu com ele quarta-feira? Foi terça-feira! Terça-feira nós mexemos com o pavão! Terça-feira? Terça-feira que o pavão veio aqui daquelas bovilhas! A Conceição foi lá porque está esquentando o leite, tá? Mas pode falar o senhor! Pode chegar mais pra cá, seu Zé! Manda rima, seu Zé! Uma passagem foi feita na quinta-feira e eu achei muito esquisita! Eu achei muito esquisita! A rodada do pavão parece uma veste... Foi na terça-feira, viu Zé? Foi na terça-feira! Na terça-feira, eu vi essa passagem com o Lorde! Ele abriu as suas pernas, as asas... Eu achei muito esquisito! Achei interessante! A asa dele, a rodada que ele fez... É o veste de Nosso Senhor Jesus Cristo! Nossa senhora! Olha lá, seu Zé! Olha! Eu acho que era mesmo, seu Zé! Uma coisa linda! E a hora que o senhor falou... Lorde, eu vou dar o nome... Ele deu um grito! É! Não foi? Está no vídeo lá! O senhor sabe qual é a tradução de Lorde? É! O senhor sabe qual é a tradução de Lorde? Não! É Senhor! Senhor! Olha aí! É, Zé! Não tem jeito de não falar mais nada! Não chora não, Zé! Não precisa chorar não! Isso é emotivo pra caramba! Mas Deus te usou pra botar o nome no pavão? E ele falou assim... Esse André é doido! Como é botar o nome de Tonho Giló no pavão daquele lindo? Eu também fiquei preocupado! Não! Aí Deus foi lá e tocou no C e falou... Manda Lorde aí! Vai, Zé! É! Você lembra? Eu até falei no vídeo... André! Não, não, não! Vamos! Seu Zé! A cor só falou escolhe o nome aí! E foi na hora, né, seu Zé? Na hora! E o senhor falou no vídeo ainda! Você vê? Vem a coisa rápida! O senhor falou ainda! Está gravado lá! Parabéns, seu Zé! Muito legal! Parece que era Deus que estava ali, né? É! Ele ficou cinco minutos... Eu filmei um pouquinho porque meu celular... Ele trava em um minuto e meio, entendeu? E aí o que aconteceu? Ele ficou cinco minutos dando volta ali, ó, seu Zé! Não ficou bem feita a rima... Mas o fim... É Jesus Cristo mesmo! Não! É isso aí! Não é a rima! Ficou excelente! O senhor, na verdade, narrou o que o senhor viu ali! É! Você viu Jesus Cristo ali! Nós também! Tanto é que a gente se emocionou, né, seu Zé? Não só nós, mas os seguidores falando lá, que eles ficaram emocionados! Que coisa bonita! Teve mais de 300 pessoas comentando isso, seu Zé! É! É! As pessoas... Só de visualização, acho que está 7, 8 mil visualizações! Deu muita visualização, viu, Zé? Tá bom! Vamos lá, então? Vamos tomar um cafezinho? Bom, isso aqui ia ser um vídeo de abertura! Eu nem vou botar no título abertura mais! Eu vou botar assim, ó... Fechadura! Zé do Café apresenta o prêmio que será do ganhador, né? Levanta aí, Zé! Levanta aí! Vou botar no título, olha aí, ó! Não é essa, é uma outra igualzinha! Tá? Essa é do Zé que ele ganhou de presente! Mas a outra eu tenho lá! Você vai ganhar isso aí! Então, ó! Bora comentar lá! Bora! Chama a vizinha! Chama o irmão! Vamos! Vamos lá! O Zé deu uma dica, hein! Ele falou que vai nascer quanto? Você falou? Mais de 10? De 10 a 14! O homem conhece, hein! De 10 a 14? É! Ah, ficou mais fácil agora, hein! É isso aí, meu povo! Vamos tomar café aqui! Já é quase 10 horas! Eu preciso tomar café! Vamos lá! Mas, Zé! A felicidade mora aqui, não mora? É! A felicidade mora! A felicidade mora aqui, nessa fazenda! Eita! Coisa boa, hein! Boa! Mas não tem como não ficar feliz num lugar desse! Olha a lobinha ali, gente! Lobinha, lobinha, lobinha! E hoje nós vamos colocar aí, ó! Pelo menos uns 3 vídeos pra você! Tá bom? Que acompanha a gente aqui no... Na série Zetflix! Zetflix! Que tá ganhando vários seguidores aí diariamente! Muito obrigado pela sua participação! Tá bom? Muito obrigado pelo carinho que você tem tido pelo Zé aí! Tá bom? Do Zé! Pode ter certeza! Que hoje ele é a pessoa mais feliz do mundo aí! Nesse paraíso aqui! Que a gente vai mostrar pra você! Isso aqui é como... É como o Mazalopi! O Mazalopi tinha a fazenda dele de gravações, né! Então essa é a... É a fazenda do Zé do Café! Onde se tornou um estúdio de gravações! Onde a gente convive com ele! E também... Nós vamos mostrando pra você o que ele vai fazendo no dia a dia! Tá bom? Um forte abraço pra você! Tá muito frio, né? Que Deus abençoe! Lobinha! Lobinha, lobinha! Lobinha! Ixi, a lobinha não quer nada não! Tá sentadinha ali! Um beijo no coração de todos! E que Deus possa te abençoar aí... Grandemente! Forte abraço! Vamos pros vídeos! Bom! Vivo! Ixi! Obva! Com! E aí チ... k